O que é isso? Aí ela se luta, ela se luta, 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 se luta. E aí, ela se luta, e aí todo mundo se luta, se luta, não, se luta, não, eu tô com medo, desde que eu tô com uma curada. Mas é que é essa? Aí eu olhei pra lá e pegou o seu peste, e ela ficando, e depois eu vou lá, ela se luta, aí ela se luta, e aí, não vai ser, mas eu vou lá, e eu tô com medo, e vai ter mais Aí o povo... Ela.. Ela tá tudo já. Ela tá tudo já. Já já ela... Ela tá tudo. Já doeu, né? Já doeu. Vários percos. Eu recebi o peso em cima. Passando. Eu não vou parar primeiro na hora. É verdade que você não viu. A gente vai ter uma dificuldade. Licença depois. Eu espero que ela fique com ele. E que ela saia pra lá. Ela não vai voltar assim. A gente vai ter uma dificuldade. A gente vai ter uma dificuldade. A gente vai ter uma dificuldade. A gente vai ter uma dificuldade.